A expedição Araguaia está chegando com serviços de justiça, saúde, cidadania e conscientização ambiental. E a Defesa Civil de Mato Grosso é parceira com a organização da equipe para o evento. Fique atento ao calendário da expedição em sua cidade, leve seus documentos pessoais e aproveite todos os serviços. Guaraguai ao Xingu é o poder judiciário e parceiros mais perto de você.